Eu amo muito o Natal. É a melhor época do ano pra mim. A decoração aqui de casa está impecável e já tem comida pronta. Alguns anos atrás, eu tive a honra de ser assistente do Papai Noel. Mas neste ano, a minha responsabilidade é muito maior. E agora, eu vou ajudar quem ainda está indeciso a escolher o presente de Natal. Este ano, não tem presente impossível. Até o Papai Noel vai ganhar um. Com as ofertas do Zema.com, ninguém fica de fora. Tem presente pra todo mundo neste Natal. NatalZema.com. O Natal mais presente pra todos.